Olá, estamos em 14 de dezembro, a gravidez chega em Japão, 19 de dezembro, que ainda começam a fazer testes com os tribunais. Desde o dia 19, 23 tribunais morreram a cada dia. Ele matou toda aquela gente, mas no final eles ofensaram poucos. Eu queria saber quando as pessoas viram de atentos lá, até que no final ele conseguiu resultados. E no dia 27, matou todos os 12 agentes da FBI, sem que soubessem os seus dedos, vazou a informação. Vocês podem conferir as coisas, os documentos das mortes dos agentes e do 15 da privilégio dele. Pois queira estar entre as pessoas investigadas e sentindo os dias 14 e 19 de dezembro. É verdade, eu estou perdendo 12 agentes da FBI morreram. Eu tive que mostrar o meu rosto, e a polícia japonesa, a polícia não é séria, mas permitam mostrar que a justiça vai sempre vencer. Agora, eu vou fazer um encargotório, para saber se que Deus está entre nós. Cheguei até, se quiser souber isso, ele vai tentar te dar a frente. Eu sou perdida de um mundo, um buraco, uma única vida. Palmas! É isso, arrasou por aqui, por favor.